Se você é Blinky ou acompanha o K-Pop de uma forma mais geral, a essa altura do campeonato, você já está sabendo que o Blackpink é a mais nova capa da edição de junho de 2022 da revista Rolling Stone. E eu vim contar pra você o que elas vestiram nesse momento histórico. Olá, fashionistas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ro. E esse momento é histórico porque é a primeira vez que as meninas do Blackpink estampam a capa da revista Rolling Stone e também é a primeira vez que um grupo feminino aparece na capa da revista desde o Destiny's Child em 2001. A revista produziu conteúdos exclusivos com capas em grupo, capas individuais, entrevistas reveladoras, juntou tudo isso dentro de um box pink, edição de colecionador, assim, uma coisa maravilhosa. Então, sem mais demora, vamos aos looks. Na capa, em grupo, a Jenny vestiu uma peça do desfile da coleção de alta costura 2021 da marca francesa Jean-Paul Gaultier. E essa peça é como se fosse um colã em forma de espartilho. E essa saia volumosa é como se fosse, lembra também, um trench coat desconstruído. Uma atenção especial pra parte dos seios, caso você não tenha percebido, que é levemente arredondada e bicuda, formando uma espécie de cone. O sutiã de cone, pontudo, é marca registrada da Jean-Paul Gaultier e que ficou muito marcado através de um figurino feito pra Madonna. Figurino esse que mudou os rumos da moda e da música. Resumindo, a Jenny trouxe um look sexy e feminino que, pra mim, foi o melhor look dessa capa em grupo. Já a Lisa surgiu vestindo uma calça da marca coreana Sonji Kreux, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, ok? E uma blusa cropped da marca Gani. Esse cropped está à venda aqui no Brasil pela plataforma da Farfetch'd por R$ 1.622,00, na cor preta. A Dissot usou uma blusa de gola alta e uma saia, ambas as peças da marca Coregis, ou Coregis. E pra gente ter uma noção do valor dessa blusa, o modelo parecido com o que ela usou está à venda aqui no Brasil também pela plataforma da Farfetch'd por R$ 2.835,00, enquanto que a saia está disponível por R$ 3.671,00. O brinco é da marca Cartier, o que faz todo sentido, já que a Dissot foi anunciada como embaixadora global da marca, que é a maior, a mais icônica joalheria do mundo. A Rosé também apareceu vestindo uma camiseta da marca Coregis e um corset da marca Dion Lee. Ambas as peças estão à venda aqui no Brasil pela plataforma da Farfetch'd. A camiseta por R$ 1.263,00 e o corset por R$ 2.968,00. Assim, só roupa baratinha, né? Barata, acessível, né? Só que não. A Rosé também parece usar uma espécie de um colete brilhante da marca Yves Saint Laurent. Não poderia faltar também, já que ela é embaixadora da marca. Como cada uma é embaixadora de uma marca de moda diferente, a Jennie sempre está usando Chanel, a Lisa sempre usa Celine, a Dissot Dior e a Rosé Yves Saint Laurent. Mas essa capa foi justamente legal porque a gente pode ver as meninas usando outras marcas e outras estéticas. Escapar um pouco dessas marcas que a gente está acostumado a ver elas usando constantemente proporciona a possibilidade da gente enxergar as meninas em outras tendências, em outros estilos, o que realmente mostra e prova o quão versáteis elas são quando o assunto é moda. Mas é claro que as marcas não poderiam ficar de fora desse momento tão importante, de tanta visibilidade. Então, na outra foto em grupo e também nas fotos individuais, cada uma vestiu de acordo com as marcas que representam. Nessa foto, as roupas e joias da Jennie são da Chanel e o sapato é um item pessoal do stylist. As roupas e o sapato da Lisa são Celine e as joias da Bulgari. As roupas da Dissot são Dior e as joias Cartier. As roupas da Rosé são Yves Saint Laurent e as joias da Tiffany Koo. Na sua foto individual, a Jennie usou um top, um cardigan, joias e um laço da Chanel. Calça jeans da Calvin Klein, que a gente sabe que a Jennie também representa a marca, enquanto que o sapato é um item pessoal do stylist. A Lisa usou uma regata branca, cinto e calça jeans da Celine e a Dissot, ela usou um top da Dior. E pra finalizar, a Rosé surgiu com uma jaqueta, cinto, calça e sapato da Yves Saint Laurent. Eu realmente amei, fiquei assim, estou ainda apaixonada com esses looks. Eles possuem um ar simples, não é algo cheio de brilho, com informações pra todos os lados. É uma super produção, sim, claro, mas eles fizeram parecer como se não fosse uma super produção. O que trouxe as meninas pra mais perto dos fãs, mas é claro, sem tirar o fato de que elas são super estrelas. A estética dessas roupas tem muito a ver com a entrevista que as meninas deram, que foi uma entrevista mais reveladora, elas falaram mais abertamente sobre vários assuntos, foi uma entrevista mais crua e as roupas também trouxeram esse mesmo conceito e formaram um estilo mais harmonioso e limpo, uma estética limpa, deixando as meninas lindas, maravilhosas, mas também deixando elas mais acessíveis visualmente. Se é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Falando agora das capas individuais, a Jenny usou um vestido da Chloé, enquanto que os braceletes dourados e os sapatos são da Chanel. A Lisa e a Rosé surgiram vestindo peças da marca Muggler. E a Jisô apareceu assim, lindíssima, é o melhor, o melhor look das capas individuais. Ela surgiu com um vestido da coleção feminina de Primavera-Verão 2022 da marca Alexander McQueen. E o sapato é um item pessoal do stylist. Gente, vocês não estão entendendo o quanto que eu surtei quando eu vi a Jisô com esse vestido. Porque esse desfile da Alexander McQueen é maravilhoso. As roupas são lindíssimas e tem um conceito, assim, que lembra algo meio rock, meio pesado, assim, meio suspense, mas ao mesmo tempo, muito moderno. Mas como a Dior não poderia deixar de aparecer mais uma vez, não é mesmo? A Jisô apareceu com outro look num conceito dark e dramático, com um vestido e um cor pet da Dior. E o sapato é um item pessoal do stylist. Só pra finalizar o meu surto com a Jisô, ela fez o estrago nessa revista. Ela tava assim... Ai, ela tava maravilhosa, gente. Tava linda. Amei tudo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu imagino que é porque você tenha gostado dele. Então, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário sobre qual look você mais amou, qual capa é a sua preferida, se é que dá pra escolher uma capa preferida, não é mesmo? Afinal, o engajamento de vocês é muito importante pro canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, me siga nas redes sociais. Eu também compartilho muitas informações por lá, além do fato de a gente ficar mais pertinho, enfim, interagir melhor. É isso, chega de pedidos. Eu te encontro, eu te espero no próximo vídeo.